Música Aproximadamente 2 milhões de trabalhadores tem até amanhã, sexta-feira, para sacarem o abono salarial, o PIS ou PASEP, com ano base 2016. Segundo o Ministério do Trabalho, 8% dos trabalhadores ainda não fizeram saque. Inicialmente o prazo limite para fazer o resgate era 29 de junho, mas a prorrogação foi autorizada em 11 de julho por resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Já foram pagos mais de 16 bilhões para mais de 22 mil trabalhadores. A região com maior percentual de beneficiários a receber o abono 2016 é a Centro-Oeste, onde 11,63% das pessoas com direito ao recurso ainda não foram ao banco receber. Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAS, ano base 2016. Então se você preenche esses requisitos, pode vir a uma agência da Caixa Econômica ou se preferir a uma lotérica portando o cartão cidadão e um documento pessoal. Então se você preenche o que é um documento pessoal.